e vamos lá em despacho um para mim por não já pegar meu de loren ali dominar essa delegacia para negar ser nossa mas antes tem que chegar lá né e já deu bora moto do camarada que os caras já estão se atropelando ali quando vocês ficam brincando eu tô indo lá para a delegacia vamos ver se eles estão vindo estão nada estão brincando lá um com o outro deixa eu ver o nível desses caras nível 19 e 27 e 1 tem o nível 670 já dava para ter pegou a aeronave aqui chegado junto né brother eu acho que o deluxe é um dos melhores carros para poder fazer essas missões vou subir aqui um pouquinho eu vou fazer um depósito rápido no mas é bem que eu tô com pouca grana ou se fosse isso aqui na vida real em já pensou 395 mil dólares nada mal bora galera eu já tô quase chegando aqui na delegacia vocês ainda estão de graça aí eu já estou sobrevoando a delegacia vocês não estão nem perto ainda bicho a viatura tá ali eu tenho que deixar meu carro por ali também deixa eu abrir aqui o mapa eles estão longe ainda deixa eu ver aqui só tem um chegando é os outros não vão querer brincar não então vambora é o camarada ali mesmo e já é é o nome tome tome Caramba, já tem gente aqui atrás já Eita fera Não, não, não Ah, como é que o cara atira Tá, entendi Ele conseguiu atirar em mim mesmo É porque eu tava recarregando Tem que olhar quantas munições tem Antes de começar a fazer essa parada Deixa eu ver Com a arma certa, beleza Tá chegando polícia de tudo quanto é lugar É claro que eu vou ser atingido de novo Aqui não tem entrada não Vamos por aqui Também não tem entrada Já juntou uns 500 mil policiais ali Não tô vendo nada, não tô vendo nada Foi você que me matou Que coisa, velho Essa galera não cansa não de atirar em mim Opa, tem um mané ali, naquela salinha ali que eu vi Calma aí, calma aí Mas como é que o cara atira em mim de lá, velho? Isso é doido Beleza Já era Deixa eu ver o que eu tenho aqui Lanches Bolete balístico Bolete balístico Vambora Opa Comorou demais, vai pra atirar no cara Tá, mas não quero testemunhas Bora Liga o interruptor Vamos abrir a... Ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Atira Por que que eu fiquei parado, velho? Pô Ah, o cara ficou parado? Eu tava atirando, né? É Na próxima a gente tenta de novo Tchau Tchau Tchau